Olá amigos que acompanham aí os vídeos desse canal Eu quero agradecer primeiramente a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui Quero agradecer também a cada um de vocês pelo apoio E ao amigo Arthur do canal Arthur Nordestino Ele que mandou pessoal um vídeo pra mim Pra mim tá repassando aí pra vocês De como é que está o andamento da casa da Vanessa E cada dia que passa a Vanessa está ali cada vez mais feliz E eu agradeço muito a cada um de vocês Porque vocês estão fazendo a diferença E estão nos ajudando a realizar o sonho de Vanessa E eu vou deixar pessoal um pouco do vídeo Pra vocês verem aí como é que está o andamento da casa da Vanessa Muito obrigado a cada um de vocês Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo Acompanha aí pessoal o vídeo até o final Felicidade A mil, a mil né É, eu não vejo a hora de estar tudo prontinho Pra eu sair daquela casinha ali Pra eu vir pra cá com os meus filhos Você tem medo de morar ali ainda? Quando o vento eu penso que vai cair por cima de mim Com os meus filhos Tá chegando o mês de agosto por aí né O mês de agosto é meio que venta muito É, aqui na nossa região pessoal O mês de agosto é o mês que venta bastante Que a gente pensa que vai ter uma tempestade É, e aqui é o quarto O tamanho tá ótimo, a largura Tudo perfeito Tá tudo do jeito que eu sempre sonhei E como eu tava dizendo pra vocês O pedreiro trabalha bem Tá andando rápido Procedimento feito O trabalho dele Não tá mais Coisadinho ainda Mais fechadinho nos tijolos Por conta que o Foi pago os materiais Mas ainda não chegaram né É, foi pago os materiais As vigas né Aqui fica aqui em cima da janela Para proteção né E, mas aí você Já se imagina com o quarto pronto E você aí De vez em quando eu tô aqui Quando o menino sai por detrás das câmeras E você não fica aqui Imaginando eu aqui deste quarto E quando tiver feita a rua Vai ficar uma vista melhor também né Sim, gente Eu tenho que agradecer mesmo A cada um viu Que tá me ajudando a realizar o meu sonho aí Primeiramente a Deus Agradecer a Deus Segundo lugar o Arthur E o Felipe O Arthur Nordestino e o Felipe Que foram as pessoas Mandadas por Deus Pra vir até a minha Minha casinha ali Como vocês já sabem onde é Pra ter feito o vídeo De como eu tava vivendo Pra botar no canal deles Pra apresentar pra todos vocês Que já estão me ajudando E os que me ajudaram Agradecer muito mesmo De coração E eu queria pedir a cada um de vocês Que aqueles que não se inscreveram ainda Que gostam de assistir os vídeos no Youtube Que assistam os vídeos do canal Do Arthur Nordestino E do Luiz Felipe Ceará Felicidade tá a mil viu Não tá nem como eu explicar a vocês O tamanho da minha felicidade Felicidade tá Tá a mil né E é um progresso que tá dando certo Então você falou então Que tem medo né De estar naquela casa ali ainda Ou já amanheceu o ventano ali Eu pensei que ia cair Por cima de mim Do nosso filho Foi, foi Foi Você ficou com medo Ok Muito medo Mas quando você tinha Nessa casa aqui Ah, aí é outra coisa né Aí é um sonho realizado Segurança e tudo mais né É Até mais espaço para as crianças brincar tem né É Pois é Comparando aquela casa ali Com essa daqui Aqui é uma mansão Aqui é uma mansão Que eu não sei nem como eu dizer Quer dizer que comparando Aquela casinha Aqui é a mansão E é isso aí O quarto das crianças É É um projeto futuro né É O que você diz para as pessoas aí Que As pessoas aí Que Estão aí Tossendo para dar certo também O quarto das crianças Muitas pessoas perguntando né Nos comentários O que você tem a dizer Eu só tenho a dizer Que é um sonho também né Que é o O sonho dessa casa aqui Era que fossem com dois quartos Que seria um para os meus filhos E um para mim Só que como já deu certo aqui Graças a Deus Eu agradeço muito A todos vocês que me ajudaram E Vai dar certo Já que Estão perguntando né Por esse quarto Aí eu estou vendo que vai dar certo A felicidade já está aumentando Só aumentar aí mais As verbas né Sim Só aumentar as verbas aí A gente faz o quarto aí Mas por enquanto está bom Está ótimo Perfeito Só coberto as portas Acho que eu já vou vir para cá Porque a felicidade está muito grande É E eu Vanessa Eu E aqui quem está falando É o Arthur Nordertino pessoal Estou aqui na ocasião né Para ajudar o Luiz Felipe Aí a postar os vídeos aí No canal dele Porque Você pode estar falando para o pessoal O motivo dele não estar aqui Gravando hoje É O motivo do Luiz Felipe Não estar participando Diariamente Dos vídeos De qual forma está andando na casa É porque ele tem As obrigações dele né Ele tem que trabalhar para sustentar a família dele também E eu tenho certeza Que em hora dessa Ele está na Fortaleza Trabalhando Por isso ele não está participando dos vídeos Mas como ele é parceria com o Arthur Nordertino O Arthur vem, grava E via para ele E ele posta no canal dele Aí vocês vão poder estar assistindo aí Os vídeos do Felipe também Com o andamento da construção É E é isso aí pessoal É um prazer grande Estar ajudando aí o meu amigo Luiz Felipe né Que não pôde estar aqui hoje Mas em breve estará aqui Porque para ele é mais difícil do que para mim pessoal Porque eu estou desempregado E eu posso estar aqui né Todos os dias Certo que De onde eu moro Para vir para cá A gente Consome né Bastante combustível Os caminhos também Não são fáceis Como eu mostrei para vocês Mas graças à ajuda A ajuda de vocês aí Eu estou vindo aqui Praticamente todos os dias né Tem dias que eu não estou aqui Mas tem dias que eu estou em outras famílias Porque A gente do canal grava Não só uma família Mas outras famílias Mas é isso aí pessoal E é isso aí Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Do canal Luiz Felipe Ceará E você dá só um alô Para a galera aí E diz aí Para continuar assistindo Nossos vídeos né Porque Nossos vídeos são massa né É Vale a pena a pessoa assistir Os vídeos deles viu Do Luiz Felipe Ceará E do Arthur Nordestino Aqueles que não se inscreveram ainda Pode se inscreverem aí Que vale a pena a pessoa Assistir os vídeos deles viu É Pessoas maravilhosas Mandadas por Deus Na vida de cada um ser humano Que eles andam filmando por aí Dá para ver O que a gente se esforça né É Aí ó O esforço deles Como é que está ficando o meu sonho A maravilha que está se tornando A gente corre atrás A gente toma atitude Porque nós somos pessoas Que a gente quer ver o sorriso No rosto de quem mais precisa né É sim Pois é Isso aí Eu peço a cada um de vocês Que já me ajudaram aí Continuem me ajudando Que se inscrevam no canal deles Que vale a pena a pessoa Assistir os vídeos deles E muito obrigada a todos aí Agradeço de coração A quem está me ajudando E a quem já me ajudou Aqueles que ajudaram Assistindo Compartilhando Com tudo Aqueles que me ajudaram Com tudo até aqui Um obrigado aí de coração Só tenho a agradecer A cada um de vocês É isso aí pessoal Fiquem todos com Deus Um forte abraço aí a todos E até o próximo vídeo E eu vou ficando por aqui Tchau Vanessa Tchau 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 pessoal Tchau 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 Tchau